Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. Nesse lugar em Alfa eu não fiz nada e vamos seguir aqui os covos, né? Eu sei lá como eu vou fazer isso. E... Pois é... Tem que seguir o som dos covos, mas tá um pouco mais difícil do que eu imaginava. Ah, tô pra cá mesmo. Ó, eu tô seguindo eles voando ali, galera. Opa, o que é isso? Galhos finos. Escaços depois das penas. Interessante. Um arquigrifo. Ah, beleza. Foi mais fácil que eu imaginava. Agora eu vi, ó. Os grifos... Os grifos... Ixi, morreu foi tudo aqui, bicho. E o ninho... Vazio. Com exceção das sobras. Das sobras. Ora, ora. Eles pegaram esse contrato antes de mim. Receberam a recompensa adiantada. Mais do que estão me pagando. Volte à noite. Então eu vou ficar aqui, ó. E vou dormir, né? Então eu vou ficar aqui, ó. Vou botar aqui, né? Pra você ficar meia noite, ele não esteja lá. Mal acostumado. Você me deixa... Ok. Não tem problema. E aí, bebê. Tô com uma coisa errada. Eu nem sei se eu deixei a minha parada... Não, tá difícil, calma. Agora vai. Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Eu me estourei, foi isso? Ah, é bem pouquinho de sangramento. O ataque da Fera deixou com sangramento. O sangramento vai durar um tempo. E causar uma perda de vitalidade constante. Se tiver poção ou comida, o consumidor será saída na sua vitalidade. Aparentemente, combateu o efeito de sangramento. Você pode usar o sinal Queen para correr efeitos de vitalidade. Há vários efeitos como sangramento que podem afetar durante o jogo. Todos os efeitos ativos e momentos são mostrados na barra... Ué, eu já sei disso há muito tempo. Nossa, mas eu já sei disso há muito tempo. Oh, caramba. Desfalável. Morre logo! Foi, morreu. Ele dava bastante dano a esse bicho aqui, hein? Por isso que os carinhas morreram, velho. Porque não é qualquer um que mata esse bicho aqui, não. Esse aqui é mais complicado, viu? Ele é bonitão, parece um... Ai, não sei, mano, o nome daquele pássaro. É um pássaro lendário do Pokémon. Que é... Que é dessa cor aqui, ó. Que é... Eu não sei explicar. Vou voltar, vou voltar. Ainda vamos... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por perto, né? Porque... Não. Não. Mapa missões. Mapa do mundo. Dá uma olhada aqui aos arredores, vê se tem algum ponto de interrogação. Tem, mas tá muito distante, né? Se a missão fosse aqui assim, eu ia por aqui, mas... Não é? Ela tá muito distante. Beleza, vamos pra lá. Legal, essa missãozinha é bem interessante essa daqui. Eu gostei. Seguiu o covo e tal, sangrando e bá. E bá e bá. Ok, né? Matamos já o bicho ali que estava escondendo o tesouro. E aí? Algum progresso? O monstro morreu. Que susto. Seguinte o jogo tinha crachado, sei lá. Um arquigrifo, na verdade. Nesse caso estou grato. Arquigrafo. Sua recompensa? Ah, não tão rápido. Espera um minuto. Reconhece isso. Você aceitou um contrato. Recompensa adiantada. E maior do que o que você me pagou. O que eu posso fazer? O negócio é esse. E os intermediários merecem a parte deles. O que você merece é um soco na cara. Ouro. Agora! Eu vou pedir só porque eu encontrei a carta agora. Senão eu ia aceitar na boa. Só um conselho antes de ir. Nunca mais tente enganar um bruxo de novo. Nunca. Ah! Onde tem uma parada de viagem rápida ali? Tem. Caramba! As missões ficam tudo bem longe, velho. Fazer o que, né? Faz parte. Tipo, as missões ficam longe dos pontos de interrogação. Por isso que eu vou deixando de lado. Porque tá difícil. Aqui esse cume aqui é difícil. Ficar apesar de subir pela frente ali, né? Vamos pela lateral mesmo. Ó! Eu pulei pra... Ah, mas ele pulou. Eu tinha realmente explicado pra ele pular, mas... Apertar espaço. Mas ele não teve força suficiente. Mas ele pulou. Interessante. Ok, né? Vamos ver aqui. Bem em cima do ponto. Excelente. Pra mim é excelente. O oponente que não são monstros tem vigor limitado. Quando seu vigor se se vota, eles não conseguirão mais lutar tão habilidosamente. Você pode usar Queen para se levar de efeitos críticos, como queimaduras, sangramentos e afogamentos. E nevascas. Que saco. Afogamento não, mas nevascas sim. Enquanto viagem de barco, você tem a habilidade de estar viagem rápida. Você não... Você tem a habilidade de estar... Abre o mapa e você viaja no porto para ir diretamente para sua localização. Isso aí eu acho que é meio furado. Nunca consigo fazer isso. Artesões são capazes de remover runas e melhorias de seus itens. Que massa, hein? Vamos falar com o Bruno aqui, ó. Este é o bruxo a abelar-se da natureza. É você? É você? Um bruxo? E bem na hora certa. Vim pelo contrato. Ai! Que boa! Essas paradas estão ficando com blu. É o meu irmão Miquel. Vai fazer uma semana que ele levou as mulheres de Foley para as colinas. Que estranho, cara. Isso tá muito estranho. As mulheres de Foley. Foley era um vilarejo rico até a guerra chegar lá. Cabanas foram queimadas. Dispensas esvaziadas. Os homens todos alistados. As mulheres foram abandonadas, tendo que se defender sem comida ou abrigo. Ah, então seu irmão é um cara idoso, né? Elas mataram ele e comeram ele vivo. Vamos falar da recompensa. Posso investigar, se você me pagar mais. Mandar aqui uns 330, galera. Não, 340, vai. Isso aqui é um pouco mais complicado. Certo. A vida do meu irmão está em perigo. Então não posso economizar. Negócio feito. Beleza, beleza. Vou procurar. Até porque eu fiquei curioso, mano. Como é que um monte de mulher... Velho, mulher gera renda pra caramba. Se eu tivesse um... Pode ser difícil. Ele era o único homem em um grupo de mulheres. Ah, pior que nessa época. Eu não sei, galera. Cadáveres não estão sempre em condições nas quais se pode determinar o sexo. Cadáveres? Retiridos. Eles se perderam. Só isso. Mas se for o pior, ele tinha botas de couro de novinho. Feitas pelo mestre Cloggs. Disse a ele para não vesti-las nas colinas. Que as estragaria. Mas ele tinha tanto orgulho delas. Faz sentido. Acho que sei o suficiente. Obrigado. Hein, galera. Tipo, mulher gera muita renda, velho. Com senda autônoma. Entendeu? Tipo assim... Nessa época aqui eu não sei. Apesar de... O que eu tô fazendo aqui? Sabe aqui? É... Tipo, nessa época aqui eu acho que ela só era tipo barmen. Talvez lavava roupa, sei lá. Olha essas paradinhas assim geram dinheiro. Louco, mano. Era bastante dinheiro. Eu vou pegar essas paradas aqui, né? Sei lá. Vai que tem uma missão aqui escondida. Mas já era bastante dinheiro. Qualquer... Quando tem muita mulher assim e tem uma concorrência grande. E aí... Cara... É melhor eu ir a pé aqui. Porque... Vamos ter a porta pra cá e daqui eu vou a pé. Vou... Vou... Mas realmente, velho. Não sei se são tipo centenas de milhares que aí seria ruim mesmo. Mas se não fosse assim. Tipo, se fosse 30 mulheres. Ia gerar uma renda, velho. Pra país, pra cidadezinha, pra vilarejo. Olha a carpeta. Olha só essa árvore aqui, ó. Lindo. Bonito demais. É tipo uma árvore de natal já decorada pra sempre. Tá ligado? Lindo demais. E lá vamos nós. Você me deixou mal acostumada. Eu vi essa música na TV e agora eu tô... Ah, não sai da minha mente. Sai daqui, carambolas. Não sai da minha mente a... A música. Fazer o que acontece. Beleza. Temos... Vemos muitas desmatações nessa área. Mas sempre pode piorar. Cara, eu tô curioso com essa parada aqui. Tem alguma coisa pra investigar aqui? Tem não, mas tem um cavalo morto aqui, né? Fique curioso. Vamos, Carpeado. Zoom. É, o Carpeado tá com medinho aqui de pular. Então, novo marcador. Rastros de monstro. Quatro... Ixi. Aí tá todo mundo morto. Sei que elas iam ter devorado o cara, velho, pra sobreviver. É preciso ter força pra fazer algo assim. Rancou a pata... Rancou a pata do... Rancou a pata do... 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 Do cara. Deixa eu ver aí se tem mais alguma coisa dos arredores. Não, não... Não isso, né? Mais pistas. Acho que não, acho que não. Vamos prosseguir. Caramba, mano. Os malucos entrarem correndo, né? Porque... Tá tudo escuro. São minas mesmo, né, velho? Que interessante. Isso... Eu achei interessante. Sério que eu tenho que escolher o lado que eu vou? E por esse lado. Hum... Oi. Vem aqui que eu vou te meter a porrada. Ok, vamos pra lá. Algo acabou de acordar lá. É uma aranha gigante. Só que eu não tô enxergando nada direito. E olha que eu tô de óculos. Meus óculos. Meu óculos tem 0,25 de miopia, eu acho. Sei lá. Nem lembro. É, miopia mesmo. E aí... Eu tô usando agora porque... Tá dando minha cabeça. Óculos resolve essas situações. Só que eu queria meter a porrada no bicho. Ah, não consegue correr igual um doente aqui, mano. Não é possível que eles... Os malucos foram longe assim. O sangue parece fresco. Mas cadê os corpos? Foram comidos. Foram comidos. Só sobrou... Restos. Sobras. Ó, aqui tem mais pegadas. Ai, caramba. Ó, lá embaixo tem um baúzão. Vale a pena? Acho que vale, né? Vai ser. Vai ser pra baixar. Vou botar difícil, hein, hoje. Aqui tem um bicho. Ó, aqui tem rastro dele também. Nesse bicho. Ó. De novo aqui tinha um. Ah, é esse que eu tô procurando. Não. Nada demais. Nada demais. Cara, como é que esse bicho anda debaixo de água? Eu só vim por causa do baú, galera. Uma pedra, interessante. Eu vi o baú e falei, hum, tem o que apelhar esse local. Nossa, água cristalina aí, tá mais claro pra cá, que bom. O bicho pode não tá pra cá, mas... Tchau. Ok. Uma Aranha-Venenal, mais uma? Já matei uma Aranha-Venenal antes. Opa, e aí? Interessante. Ok, né? É bom que a gente ilumina um pouco. A mãe não deve estar longe. Tranquilo. É pra cá que continua? Ah, disse que é um baú, velho. Não, então deixa eu voltar lá, porque eu não lembro se eu explorei tudo. Vou pegar essa parada aqui também. É... explorei aqui, ó. O cheiro vem pra cá. Vai pra cá. Investigo, ouviu? Não, mas aqui tem mais alguma coisa? Nossa, mas que grande, já. Bem grande essa caverna aqui. Eu vou voltar pra investigar o resto também. Encontrar a termônia desaparecido. Bem mais... mais complicado do que tá aparecendo, né? Ó, pra lá tem um caminho e pra cá tem outra pifurcação. Quero ver o que que tem pra cá. Tô com medo de acabar meu fôlego. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. O que tá acontecendo? Ah, espera aqui. Vamos ver hoje. Nossa, e agora? Só engana trouxa igual eu. Feito pra mim, né? Mas acho que tá chegando aqui, ó, a superfície. Só ver se não tem nada, é, não tem nada. Nada, zero. Tem mais um bicho aqui. Vem aqui, vem aqui. Morreu. Vem aqui, vamos lá. Lá tem mais de um bicho aqui. Vem aqui. Por favor, vamos lá. E depois vamos voltar lá, porque lá tinha... Tinha rastros de carne, sei lá o quê e blá blá blá. Ninho de monstro? Ah. O ninho que ele fala é... Ah, destruir todos. Olha isso aí. O único que ele fala é os ovos. Acabou, é isso? É isso? Caramba, eu vim aqui pra isso, cara. Interessante. Ela veio colocar os ovos, né? Ok, tá. Se eu enxergasse... Opa, beleza. O mapa tava bugando ali, né? Não tava deixando eu enxergar debaixo da água, tecnicamente. Vou voltar, porque lá é o caminho certo, provavelmente. Muito provavelmente. E eu também, depois, quero voltar no começo da caverna, porque eu escolhi o lado esquerdo pra ir. Ou o direito, na verdade. Quero voltar pro lado esquerdo pra ver o que tem. Onde é que tava mesmo? Tava pra cá, né? Eu acho que era pra cá. Era pra cá mesmo. Opa, cheguei. Um sapato com a marca do Mestre Clogs. Isso é tudo que restou do corpo. Aí do nada, pula uma aranha do teto. Está se entregando a espada? Olha lá, bichinho. Eu preciso de um troféu para o irmão de Miguel, como prova do que aconteceu. Olha a faquinha de passar manteiga no pão. Pão! Essas cabeças, esses troféus, velho, eles pesam muito. E eu tô cheio deles no inventário. Olha, tava murcha, agora ela voltou no tamanho normal. Tudo bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, ele matou todas as pessoas, velho. Me acompanha. É, mas trazer, tipo... Olha lá, né? Uma mina que não tá mais em uso. Aí você traz... Olha, tem uma espada aqui. Aí você traz um monte de gente pra mina que não tá em uso. Vai tá cheio de bichos, né? Meio burrice, é meio burrice. Já ele te falou que ele tava morto, né? Será que o maluco lá não vai querer me pagar, porque... Será? Não sei. Nossa, bom, bom. Você vê essa... Dessa recompensa. Aqui tem uma saída pra caverna, né? Como sempre. Coincidência. Coincidência. Sempre tem uma saída pra caverna. Opa, tem mais coisas pra cá? Ah, não. É só o cheiro. Cheiro de carne fresca. Vamos pra lá. Mas essa aranha, até agora eu não entendi. Como é que ela vive debaixo d'água? Ela respira, sei lá, porque ela anda debaixo d'água, né? Esses patinhas aqui. Ah, ali tem um baú. Uou, que bom. Interessante. Mais alguma coisa, não. Só esse baú. Criando expectativa aqui pra esse baú. Ué. Ué, 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 ué. Ah, que susto. Já ali morrendo afogado, nada a ver. Tá nem lembro. Pra onde eu vou... Não, não é pra cá. Uma big caverna mesmo. Ah, foi daqui que eu vim, ó. Ah, então ali eu... Ah, galera. Eu tinha ido pra cá naquela vez, ó. Vim pra esse lado. E agora eu voltei por aqui. Então tá mais ou menos certo, então. Não vai ter nada pra cá, não. Ah, ó. Porque nos dois lados dava acesso à caverna. Interessante, interessante. Não, então beleza. Acabei nem precisando... Explorar os dois lados, porque eu, né, já explorei tecnicamente. Cheguei aqui. Tá de dia, maravilha. E aí, tem uma coisa aqui. Só dá uma observada aqui, rapidamente. Ah, acho que não é nada demais, não. Seguir até alguma coisa demais aqui, acho que não. Nada demais. Carne e sal. Vou matar, porque ele tá... Cheando o saco do povo aqui. Tchau. Perdeu alguma coisa, é? Eu vou te meter a dispara aí, cara. Beleza. É, não tem nada ali mais difícil. Hum, cuidado, seu desajeitado. Não, eu queria ouvir ela falando. Primeiro os exércitos, depois a peste, depois alguma coisa. Que era um vilarejozinho, eu acho, né? E aí virou essa... Essa loucura aqui. É, mas tem um bar. O bar não pode... Não pode deixar de desistir. Ok, eu vou chamar o carpeado mesmo. Fora carpeado. Eu fiquei curioso. Podia ter um ponto de viagem rápida aqui, né? É... Calma aí. É, o ponto de viagem rápida tá mais perto desse. Vou, vou pra lá, velho. Tá, mas por... Aqui tem uma... Calma aí. Aqui tem uma... Tem a estrada, tem que seguir a estrada. Nossa, olha a quantidade de gente aqui, mano. Vai, passa por cima, velho. Tchau, seus trouxas. Passei por cima da criança. Isso do erro. Pobrezinho, né, velho. Acontece. Pra vir pra cá. Beleza, galera. Eu tô com dois espaços. Dois espaços. Eu tenho muito que jogar fora algumas coisas e guardar as outras. Dois é muito pouco. Eu vou fazer isso logo depois de terminar aqui essa missão. Tchau. E aí, Bruno, qual é? Olha que espada bonita que eu tô ali, nas minhas costas. Tenho umas notícias. Uma aráquina matou o seu irmão. Se ele servia de consolo, eu o vinguei. Consolo? Ah, é claro que não serve. E eu falei para Mikkel. Por que você quer tanto ajudar estranhos? Se acalma ou teremos infortúnio? Se acalma ou teremos infortúnio? Boa frase. Então, por que ainda está aí parado? Não teve o suficiente do infortúnio alheio? Hã? Não. Prefiro sopa e molho, como todo mundo. Pague-me. E eu vou comprar uma. Eu teria pago se você tivesse trazido Mikkel vivo. Não, era isso. Tava no contrato, cara. É, vou usar isso aqui, claro. Que é menos... Eu mereço uma recompensa. Me dê o dinheiro. Uma recompensa, sim. O que merece. Tome. E além do mais, eu também tenho que guardá-las. Ok, aqui é o lugar mais perto que eu vejo. Não, mas aqui é... Calma aí. Eu entro por aqui, passo por aqui. É, aqui é o... O barão. Antigamente, antiguamente, onde o barão... A verdade, eu acho que ele é imbeta-lhe. Mas é o primeiro local que a gente... Quando entra no jogo. As primeiras missões de barão. É aqui mesmo. Aí é o lugar mais fácil de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lá em Corvo Bianco, eu tenho que me teleportar para dois lugares. Aqui eu me teleporto só para um. Só não é a minha casa, né? Mas... Vou ver o que, ó. Engraçado que esse lugar aqui nunca muda. Sempre que eu venho aqui, é a mesma coisa. Não, não é a minha casa. Tá bom, né? Vamos guardar o resto. Caramba, mano. Só tô com coisa boa aqui, velho. Coisa top do top. Beleza. Fazer o quê? Já vou aproveitar e reparar logo aqui. Aqui, né? Vai que quebra no meio do nada aí. Reparo logo. Até logo. Andar um fortinho. Próxima coisa é guardar aqui. Eu queria comprar. Era mais fácil para o campeão. Alphajor. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza. Tá pra cá. Tem como eu dominar essa cama aqui? Nunca tentei, eu acho. Que isso? Vem aí, deixa pra lá. Tudo bem, tudo bem. Vamos guardar aqui as coisas. Isso, valeu, jogo. Se o jogo me permitir, né? Na verdade, galera, vou dar um corte aqui. Vou guardar as coisas e já volto um minuto. Beleza, galera, voltei aqui. É, terminei de arrumar o inventário, né? Tô tranquilo aqui. Tô com 125 espaços. Olha só, eu limpei tudo que eu tinha aqui do carpeado. Cadê? Aqui, carpeado, ó. Todas as coisas eu limpei, porque... Ah, meu Deus do céu. Isso aqui não queria ir pro baú, então ficou comigo. Então eu tô aqui, né? Tô com 125 espaços. Excelente. Então é isso, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui, já tem 25 minutos quase. Então, quem gostou do vídeo, clique no botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos. Compartilhe o vídeo pra... Compartilhe o vídeo pra me... Ai, que que essa mulher tá me... Tá me atrapalhando. Eu tô precisando do que ela tá falando. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique no botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos. Compartilhe o vídeo pra não terminar o vídeo. Eu sei que eu vou simplesmente trazer o nosso conteúdo. Falou, até que isso. Um triste assassino.